A partir da biomassa podemos criar energia de diferentes formas. Podemos transformar essa biomassa em biocombustível e assim ser utilizada nos carros e no transporte. E podemos também transformar essa biomassa em energia elétrica a partir das caldeiras e assim dar o suporte necessário em termos de fornecimento energético que a agroindústria necessita.